O sapecado passou um fogo, só vinha sapecando Lá embaixo, o Luiz mexe lá nos trator ali queimou, só deixou a terra, aí ficou sapecado e queimada Olha aí galera, por que o nome de sapecado, de presidente Duta é sapecado, por quê? Porque passou um fogo, mas só fez sapecado no sapecado Só fez sapecado Na parte de cima, aí embaixo queimou, ficou sapecado e é queimada E lá embaixo o nome virou queimada É Os Bernaldo ali, onde entra lá, apareceu uma família lá O velho chamava Bernaldo Aí situou lá, fez uma barraca lá, aí ficou o Bernaldo O João Gringa, que é encostado do outro lado Apareceu um velho lá que chamava João Gringa também, por causa disso aí Olha aí rapaz Bernaldo de João Gringa Olha aí galera Os Ramos, apareceu um velho lá que chamava Zé Ramos E foi morar nos Ramos Aí botaram o nome de Ramos Zé Ramos Sempre foi pegando o nome do sobrenome O nome e sobrenome né Do Morandô mais antigo A região de Presidente Duta Você estava me falando o que de Presidente Duta Que foi quantos tios seus moraram em Presidente Duta? Saíram do Ibaí? Foi dez Saíram do Ibaí? Do Ibaí, dez irmãos do meu avô E foram lá pro... Lhe digo o nome no instante Herculaninho Não, você não vai falar o nome dos dez não Não acredito não Herculaninho Antônio Moreira Dois Dedé Pereira Lourencinho Emílio Caroba E Machadinho Seis Aí as mulheres As mulheres Era Era Cota Que era a mulher do Tassiano Na queimada Era Uma que chamava Ana Aí tinha Bebela E Chiquinha Olha rapaz O homem falou o nome dos dez Foi os primeiros moradores Pode-se dizer do Presidente Duta? Não Foi Foi né? Foi Migrar do Ibaí Do Ibaí Chamava como lá antigamente? Foi Canabrava Canabrava Não O Presidente Duta Lagoa 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 do Dutra Lagoa do Dutra Lagoa do Dutra E o nome assim Essa A mudança do Presidente Dutra Lagoa do Dutra Por que Lagoa do Dutra? A Lagoa do Dutra Claro que é muita Lagoa do Dutra Botaram o Presidente Dutra Mudou o Presidente Dutra O Ibaí era Canabrava Por que? Aí você sabe O Ibaí? Por que mudar o Ibaí? Não sei se vai aí Se é por que Tinha um pé de Canabrava lá Canabrava né? Depois botar o nome Canabrava É Vamos lá Busca da informação galera É isso aí galera Eu tô aqui com o seu Epifânio Eu Seu Epifânio Machado de Carvalho Machado de Carvalho